Tá topa e te ocupar A oi sola kou ramche de Ti jo ni têmbu oitê Por exemplo, a gente tem que achar o nosso futuro. E assim ficou pronto. Eu vou te ver e eu quero ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver 例えば 指先で 描いた カーブの向こうに 君がいたら 笑えないから 僕を見つめて 世界のほとんど全部 敵に回す眼差しで 君を凝らして 息を殺して 誰も近寄れない 本当の空の下 私たちは 冠心に では Inscreva-se para você. Você se vê em mim O mundo inteiro Ele se torna a todos os inimigos Você se vê em mim Você se vê em mim Você se vê em mim Com o co-cou-lo tem Se inscreva no canal